Antes, vamos de bastidor, pode jogar aqui o nosso telão. Bom, gente, o horário eleitoral gratuito, se você tem preguiça de assistir, não tem problema, porque a gente faz para você. Porque ele nos diz muita coisa sobre o que as candidaturas, os estrategistas, as pesquisas estão indicando para cada candidato. E a gente vai falar dos principais aqui na ordem de aparição. Soraya Tronic levou o debate do SBT-CNN e CNN-SBT para o horário eleitoral gratuito. Ela abre ali o seu programa na televisão com aquela frase, não cutuque a onça com a sua vara curta, dirigida a Bolsonaro. Ela também coloca na propaganda eleitoral uma provocação que fez. O que é o que é? Que corta dinheiro da farmácia popular, mas compra Viagra para os amigos. Que tira o dinheiro da merenda, mas mantém o dinheiro para a compra de prótese peniana. Todos esses produtos foram adquiridos pelo Exército, pelas Forças Armadas. Numa crítica a Bolsonaro. Ela transpõe os melhores momentos dela do debate para o horário eleitoral gratuito, buscando essa audiência viral também ali no eleitorado. O que a Soraya Tronic está fazendo? É um reposicionamento de imagem. Ela se elegeu na esteira do bolsonarismo, a senadora de Bolsonaro no Mato Grosso. E agora ela está buscando o eleitor bolsonarista arrependido. Aquele que hoje, como o Yuri Pitta demonstrou aqui com os números, deixou a órbita de Bolsonaro e está olhando assim, sabe aquele meme do... Gente, como é o nome daquele? Dos embalos de sábado à noite? John Travolta, obrigada. Sabe aquele meme do John Travolta, assim, que ele olha? Olha, então, ela está buscando esse eleitor que está meio atrás de um candidato de direita para chamar de seu. É o que ela está tentando fazer. Aí vem a peça do Lula. Ontem eu te contei, né? Na reta finalíssima, o Lula vai baixar o tom. A gente te contou ontem que ele vai voltar a falar direto com o eleitor. Empacotar essa ideia da frente da esperança, né? Do Brasil que vai voltar a comer, que vai viver melhor e que vai acabar a briga da política. O pai que não fala com o filho, o tio que não pode ir no churrasco. Ele fala, você vai voltar a sentar com a sua família. É isso que eu quero fazer. Eu quero dar condições mínimas para o Brasil voltar a ter esses momentos. Mas hoje ele ainda desceu pau na candidatura de Bolsonaro. Mais da metade da propaganda do Lula expõe Bolsonaro, Paulo Guedes com essa fala de deixa arrochar os salários dos servidores. O Pazuello, um manda, o outro obedece. O Milton Ribeiro, escândalo de propina no MEC. E depois vem um clipe do Lula com fortíssimas personalidades. Tem ali o Lula, uma música de fundo, o Lula cumprimentando o Papa. Oi, católicos, que estão com o Lula. Ele está fazendo esse aceno para vocês. As ruas cheias dos eventos dele. E aí entra uma tomada de apoios que ele recebeu ontem, num mega evento com artistas. Entre eles, Mark Ruffalo, Danny Glover, uma série de cantores do Brasil. No fim, tem 10 segundos só de Lula. E o que ele diz é, eu prometo a você que a gente vai reconquistar o que o Brasil merece. Só. Então, é muito apoio chegando. Uma fala no sentido de reconquistar a esperança e pancada no Bolsonaro. Simone Tebet não aborda, de novo, dessa vez, perdão, de maneira clara, a questão do voto útil. Mas ela trata da decepção do povo, do cansaço do povo, dessa polarização na política. E aí ela fala, o Brasil precisa de paz. Essa ideia de um país estar cansado da violência, do medo, que é outra expressão que ela usa, vai permear. A fala de Lula na reta finalíssima e já está sendo usado aqui por Simone Tebet. No fim, ela faz um apelo ao eleitorado feminino. Ela diz que o Brasil precisa de uma presidente mulher, porque o Brasil precisa das mulheres. Ela faz esse apelo ao voto feminino para se segurar nas pesquisas. E aí vem o programa de Jair Bolsonaro. Gente, é a primeira vez que eu vejo o programa do presidente não aparece Bolsonaro. O programa de Bolsonaro não tem uma imagem do Bolsonaro. Esse que foi ao ar hoje. Ele é inteirinho dedicado à exploração de escândalos da era do PT. Ele abre com uma atriz dizendo, olha, estão dizendo que você, estão tentando fazer você acreditar numa mentira. E aí eu puxo a sardinha para o nosso lado, porque eu preciso sempre repetir para você, nos assista, porque a gente não dá bola fora. Eu contei para vocês no final da semana passada. Olha, por meio de pesquisa interna, porque todo mundo fala mal de pesquisa, mas tem as suas. Os bolsonaristas perceberam que o que tem mais apelo para o eleitor por meio das pesquisas qualitativas é a ideia de que o Lula mente quando diz que ele é inocente. E isso vai passar a ser explorado nos programas eleitorais. Tira a prova real, busca na semana passada que você vai encontrar isso abrindo o 360. Hoje foi o dia. O programa inteiro é para destruir a ideia de que o Lula foi inocentado pela justiça. entra essa atriz e ela fala, né, reporta, a gente vai mostrar para você que estão te mentindo. E aí vem uma série de reportagens da tão atacada TV Globo, da tão atacada imprensa na era da Lava Jato, né. E aí volta, a maior mentira dessa eleição é a de que Lula foi considerado inocente, né. E aí o que eles fazem? Eles comparam, de novo, Bolsonaro não aparece em nenhum momento, o ataque é inteiro terceirizado. Eles comparam Lula a um assaltante e fazem uma arte. Bom, pensa numa pessoa que cometeu um assalto, ele é preso, mas aí a justiça decide que ele deveria ter sido levado a outra delegacia. E aí ele é solto e até que o processo seja julgado. O programa inteiro é trabalhado nessa ideia que a gente já avisou que ia ser explorada pela campanha. E, de novo, o Bolsonaro não aparece uma só vez. Eu preciso, inclusive, checar se isso não fere a legislação eleitoral. Você precisa exibir o candidato, né. O programa inteirinho, ele não aparece. Ciro Gomes dá uma baixada do tom. Talvez numa admissão de que o tom de ataque direto a um lado ou a outro começou a custar para Ciro. Ele diz, né, nós vamos passar muito tempo discutindo qual dos dois é mais corrupto. Chega de passado. Vamos olhar para frente. Isso ao lado da vice dele, né, a vice-prefeita de Salvador, que é vice na chapa de Ciro Gomes. E aí elenca propostas e convida para ir visualizar o que ele diz, as propostas dele no site. Ou seja, um tom abaixo. Agora, Bolsonaro, a gente tinha dito para vocês, primeiro, semana passada, que essa era a ideia a ser explorada. E essa semana já que a pancadaria nessa reta final ia ser muito feia. E ela foi. Hoje, todo o horário eleitoral gratuito de Bolsonaro é só ataque a Lula. Não tem nem a imagem do candidato durante a propaganda dele.